O que era apenas um cuidado com a família, hoje ajuda a transformar a forma de cozinhar de muitas pessoas. Jornalista por formação e amante da gastronomia, Luciana decidiu unir a profissão com o hobby. Sou uma jornalista que fazia reportagem, apresentava o telejornal, mas com um TP na frente. Agora eu estou super livre, super solta e as coisas vão acontecendo de forma inesperada dentro dessa cozinha. A gente tem que dar conta do recado. Com poucos dias no ar, Culinária da Lu conta com mais de 120 inscritos no canal do Youtube e mais de 650 curtidas no Facebook. Os programas são gravados em uma escola de gastronomia em Jundiaí, com o apoio de uma equipe de produção formada por cinco profissionais. Para a apresentadora, a resposta tem sido positiva porque oferece receitas básicas, com ingredientes simples da dispensa. Nossa proposta é essa, é receita simples, fácil, prática. Para quem já cozinha, para quem não cozinha, para quem quer uma ideia nova, a gente consegue abranger um público de 25 a 45 anos. Pessoas que sabem que não sabem cozinhar, que querem aprender ou querem aprimorar. Então está muito bacana porque a gente percebeu que a gente está atendendo uma demanda das pessoas. É, parece que os canais de televisão já não conseguem mais prender totalmente a fome das pessoas. No Youtube, a febre dos vlogs, que são os blogs em forma de vídeos, encontrou na cozinha o lugar certo para prender os espectadores. Já a Ayla encontrou na internet a forma mais promissora de compartilhar a sua paixão pela culinária. A Ayla tem 27 anos e aprendeu a cozinhar com os avós. Formada em administração de empresas, sempre trabalhou na área financeira, mas nunca deixou de lado as panelas. A ideia de desbravar a internet com as receitas nasceu em 2013, quando se casou. Eu comecei a cozinhar aí diariamente, né? E eu montei a cozinha do jeitinho que eu queria, tudo. Então aí acaba dando mais vontade de cozinhar e a gente fica cozinhando aí afora, durante a semana, dia de semana, final de semana. O programa leva o nome de Cozinha da Ayla. Tudo é gravado na casa dela e sempre com a ajuda de uma produtora especializada para garantir a qualidade de imagem e som. De abril até agora, são 21 vídeos postados. Alguns passam das 700 visualizações. Uma das minhas ideias também são compartilhar receitas fáceis que as pessoas consigam fazer na casa dela no dia a dia. Não tem nada de sofisticado, nada de muito difícil. Então é coisas para você fazer no seu dia a dia mesmo. Está sendo bem legal, tá? Nossa, muita, a resposta do pessoal é bem bacana. O pessoal curte, tem muita curiosidade, pede receita, é bem legal. Doce ou salgado, assim ou assado, não importa. Com a ajudinha da internet e de pessoas como a Ayla e a Luciana, cozinhar pode ser mais fácil do que parece. Cozinhar não é difícil, é gostoso e eu acho que todo mundo deveria se arriscar, porque é muito gostoso. Quando a gente cozinha, a gente cuida da gente e cuida do próximo.